Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos uma coisa diferente, estamos no jogo Valentino Rossi. Estamos com o Miguel Oliveira, quando ele fazer parte das Moto2 da equipa Leopardo. E estamos com o Multigame. E neste momento Miguel Oliveira está, se não estou errado, está na equipa KTM. Acho que conheço um em Espanha, no campeão de Espanha. E em 2019 está no Moto2T. Por isso, fiquem com o vídeo e curtem o vídeo. Agora vamos lá, está a assistir com vocês. Este senhor é espetacular mesmo. Isto é Valência. É, acho que é Valência. Isto é alucinante de volta. É mesmo alucinante. E agora esta curva apertada. Depois temos aqui uma chicane. Que esta cena é... Isto é uma chicane mesmo que é entrares. E agora é sempre para abrir que é descer. E depois tens a curva apertada. Aqui tens a reta da meta. Isto é sempre para abrir aqui. Sempre para abrir. Travar. Curva apertada. Esquerda. E agora é a reta da meta. Esta pista está espetacular. E vamos à frente com Miguel Oliveira. Leopard. Está a segunda volta. E agora estamos a controlar. E agora estamos a controlar. em Pro. E mudanças manuais. E a única ajuda que nós temos é a linha. De facto. E a questão de o boneco deita-se sozinho. Tudo resta. Tudo em Pro. E a usar os dois traveiros. O da frente e o trás. Sempre a partir. de novo. Este é um dos vídeos. Que eu tenho no meu outro canal. Que atingiu a meta dos 1400 visualizações. Simplesmente épico. E então o que é que eu estou a fazer neste momento. Como adoram assistir este vídeo. Então quis trazer este vídeo. Para o meu canal principal neste momento. Para partilhar com vocês. Isto também está a me dar ideias. Para eu trazer também o Moto VT-17. Com a cena do Multicamp. Acho que é mais fixe. Acho que é mais fixe. Temos aqui a tal Chicane. Opa. Que é alucinante. E agora é sempre a abrir. Sempre a abrir. E vamos para a última volta. Ya. O avanço. E até agora. Não caímos. Nem usamos no flash. Sempre para dar. Opa. Este jogo é da Milandstone. Malta. É dos mesmos criadores do Moto VT-17. Vai sair agora o Moto VT-17. E digo já uma coisa. Se tu gostas de motas. Se tu amas o Moto VT. Pessoal. Ah. Vocês têm aqui um jogo. A Milandstone. É uma empresa pequena. É uma empresa italiana. Tem um orçamento muito menor. Que empresas como Codemaster. Mas ao longo dos anos. Pessoal. Esta empresa tem crescido. Esta produtora tem crescido. Pai. O Moto VT está espetacular. Tem agora a cena do Manager Your Team. Pode estar a controlar 3 equipas. Des 3 gamas. Que é o Moto 3. Moto 2. E Moto VT. O jogo está lindo mesmo. O jogo está espetacular. É para mim o que é. Espetacular. Porque há poucos jogos de Moto VT. E também são criadores. Do Ride 2. E ok. Então olha. Ficam aqui com o vídeo. Espero que a voz esteja fixe. Por cima daqui da gravação. Espero bem que sim. Se não. Mas ok. Mas então. A última chicane. Esta chicane é louca. Esta é a pista. Isto é em Espanha. Vamos para o final. E nunca peguei a primeira aqui. A segunda. Está perfeito mal. Como vocês viram. O pessoal vinha sempre atrás de nós. Mas nós nunca. Largares mesmo. Foda. Está perfeito. Assim. Para os fanáticos. De jogos de Moto VT. Sou sincero. Valentino Rossi The Game. É dos melhores jogos. Criados até à data. Por incrível que pareça. A Millen Stone. A editora de. Que criou o Valentino Rossi. E criou os Moto GPs anteriores. Usou um motor de jogo completamente diferente. Apostou na questão do Valentino Rossi. Tem um jogo. Com um dinamismo espetacular. Acho que não é indiferente a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que goste deste tipo de jogos. Aconselho. Porque a review deste jogo. É simplesmente brutal. E até à data. Como eu disse. É o Moto GPs mais bem completo. Com eventos que o Valentino Rossi tem. Está com uma qualidade gráfica espetacular. Vocês não conseguem. Tirar muito dessa perceção. Porque isto. É capturado. A 720p. E não a 1080p. O jogo. Como é na realidade. Mas sou sincero. Se vocês gostam de jogos de Moto. É pá. Comprem o jogo. Que vão delirar completamente. Porque já está. Uma delícia. Ok. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. De Valentino Rossi. Já não me lembrava deste final. Malta. É assim. Fogo. Este canal evolui bastante. Vocês estão a ver a qualidade daquela câmera que eu tinha. Não faço a mínima ideia. O chapéu continua a ser o mesmo. O cenário sim. Continua a ser o mesmo. Se calhar acho que era o mesmo cenário que aqui tem. Malta. Mas olha. Foi um vídeo random. Completamente diferente. Quis fazer uma coisa diferente. Quis pegar num vídeo que estava no outro canal. Que até foi um vídeo que teve bastantes visualizações. De um jogo espetacular. Que eu simplesmente também adorei. E esse jogo não foi há muito tempo. Que teve. Em promoção. Na Store. Por 9h90. Só que é assim. Obviamente que as pessoas querem ter os jogos atuais. Valentino Rossi. Também tinha Rally. Porque explorava muito a cena do Valentino Rossi. Foi uma. Foi um. Um. Franchising que houve ali. Porque o. Valentino Rossi. Foi o anterior este. Acabou por ser um MotoGP 16. Só que com outro tipo de nome. Valentino Rossi. Mas ok. Malta. Vamos ficar por aqui. Foi engraçado. Foi engraçado. Porque eu já não me lembrava desta parte final. E o meu. Bem-vos kits. E o que é que eu fiz. Pessoal. Fiquem bem. Já sabes. Deixa aquele like maravilhoso. Subscreve. Partilha. E já sabes. Na descrição. Estão os meus parcerias. Para isso. Passa pelo like. É malta fixe. E eu vou-me embora. Ok. Fui.